Chegou uma discussão aqui, quem gosta mais de quem? Eu, o Pretinho. Porque o Lucas, ele é monstro, que acuda. Agora você topa no Lucas, você é doida. Teve ciúme de todo mundo, já dos amigos, pô. De todos os amigos, já teve ciúme. E ele já teve ciúme de você, do Lucas Alves? De todos. Chegou perto do Lucas, amizou, ele já acha que é alguma coisa. É indivíduo da lei, ele já tem. Já? Você vai fazer, como foi? Homenagem. Não. Surubão? Surubão. É, né? Surubão, é? Mas não é ciúme, não é? Cuidado. Mais do que vocês imaginam. Parece o Plankton do Bob Esponja. Mas você é a caga de uma formiga de roça. Você é todo de uma cramunhão. Não olha assim, não. Vou me mandar demais. Tem tudo aquilo que o homem procura em uma mulher. E aí, de quem mandou na relação? Você ou Joana Prado? Eu, Prado, né? Não de nada. Quem mandou na nossa? Oi. Oi. Teve uma menina que mandou assim pra mim ontem, viu? Carlinhos, eu sei que eu nunca vou poder estar aí. Pare de dizer nunca. Peste. Você estava onde há um ano e meio atrás? Na pousada. Vendo quanto? Mil quanto parcelado. Divididíssimo? Duzentos, duzentos, duzentos. Quantas vezes você disse nunca? Várias vezes. Várias. Onde é que você está? Em Orlando, Estados Unidos. Valeu a pena acreditar? Valeu. E você, vem cá. Sua mãe trabalha pra onde? Minha mãe ainda trabalha, ainda na escola pública. A gente não percebe muito, eu fiquei na peste. Você chega de dinheiro, mulher. Ainda tá na polícia, na gila, comenta na gila. Não é possível, não. Mas, moral da história. Moral da história, ela faz por amor, minha gente. Minha mãe se formou em gastronomia. Ah, isso aí é top. Tipo assim, ela teve uma força de vontade. Depois que eu comecei a gravar dentro de casa e consegui pegar o meu dinheiro e jogar dentro de casa pra reformar a nossa casa. Exatamente. Então, ela pegou o dinheiro que era pra fazer as coisas dentro de casa e pegou e fez a especialidade, que foi se formar. Que massa. Quantos anos ela se formou? Oi? Aí, 53 anos, minha mãe se formou em gastronomia. Tá vendo? Você não acredita se ela teria se formado? Não. Tá. Mas isso foi? Tenho uma experiência pra... Todas as pessoas que mandam pra todos os influenciadores, pra todos nós. Eu gostava de você quando você era pobre. Então, você não gostava da gente. Porque desejar que a gente continue sem nada, não é gostar. É querer que a gente continue na mesmice. A gente evoluiu, a gente cresceu, aceita. Ninguém é feliz o tempo todo e ninguém vai ser feliz pra sempre. A gente tem momentos de felicidade que acontecem várias vezes durante o dia, várias vezes durante a semana e às vezes não acontece. E é natural. Não dá pra você ser feliz todos os dias. É impossível. Ninguém consegue. A vida é uma guerra. É uma batalha. Você escolhe. Se vai ser uma guerra de flores ou de armas. Tá? Mesmo assim, vai continuar sendo uma guerra. Mesmo que seja uma guerra de flores. Porque cada um tá buscando alguma coisa. Cada um tá buscando o seu lugar. E muitos deles acabam atropelando. Óbvio. Isso é o problema deles, não o seu. A guerra existe. Mas você que escolhe qual papel você vai ter nela. Posso dar uma dica? Seja pessoa que fica nos primeiros socorros. Porque consertar corações É a melhor coisa do mundo. Não só isso. A pessoa que coloca o corativo É sempre a pessoa mais amada. Porque ela tava lá no momento de uma dor. Ou simplesmente seja aquela que tá sempre levantando a bandeira de paz. É, porque você não precisa lutar como todo mundo. Às vezes sua vida Ou a sua forma de ver a vida É sempre aqui, ó. Tô na paz. Tô na paz. Tá? Deixa quem quiser que se exploda. Como quisesse explodir. Uns explodem de amor. Outros de dor. Meu desejo pra você É que nessa guerra que é a vida Você sempre seja A missão de paz. Boa noite, tá? Acredita, colega. Tudo vai dar certo. Agora o corpo esbelto Pergunta se ele já fez dieta uma vez na vida Já fez, pretinho Nunca fez, não foi? Vai E é tudo isso seu? É preto? Meu pratinho E é o pratinho dele, ó Eita, peraí Um sorvete de limão com tapioca Aqui também São dois Porque eu acho que ele vai comer os dois Tá? Eu não vou comer, não Dois pudim Ah, preto Que delícia Isso aqui Eu acho sério Mas vamos seguir firme, né? Isso é foco Gente, que lugar lindo aqui São Luís do Maranhão Meu Deus do céu É minha primeira vez aqui Ah, que lugar lindo Deus beza